E depois de cogitar o adiamento da visita a Rio do Sul para assinar a ordem de serviço para a limpeza dos rios, o governador Jorginho Melo manteve a agenda para este sábado, dia 11, aqui no município. Em entrevista coletiva na semana passada, o governador Jorginho Melo cogitou o adiamento da vinda a Rio do Sul por conta da previsão de chuva entre os dias 9 e 11. Na agenda, a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de limpeza dos rios na área urbana de Rio do Sul. O governo já tinha feito o anúncio semanas atrás. Depois de ser questionado, Jorginho Melo decidiu então manter o compromisso em Rio do Sul. O evento de assinatura da ordem de serviço vai ser neste sábado, dia 11, às 10 horas da manhã. Ele nos enviou este vídeo com convite à comunidade. Alô Rio do Sul e região, quero convidar vocês para que neste sábado, dia 11, às 10 horas da manhã, estaremos no Centro de Inovação de Rio do Sul para o lançamento, a ordem de serviço e o início das obras da dragagem do Rio Itajaia Sul. Conto com você lá, você e toda a família. O serviço de limpeza dos rios vai abranger uma extensão de pouco mais de 8 quilômetros nos rios Itajaia Sul, Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul. A maior parte, 4,5 quilômetros, vai ser no Itajaia Sul a partir do Encontro dos Rios. A empresa vencedora da licitação é o Consórcio Rio do Sul. O valor do contrato é de R$ 16,232 milhões.